E aí meu povo, fala rapaziada tranquilo, aqui é o Manchester e hoje estamos com um desafio neste canal Será possível fazer um dia de M7, um dia tranquilo assim, M7 modificador épico, último dia da M7 Utilizando apenas 4 estrelas e sem usar o raio da Quake, sem agredir o microfone Não faço ideia, mentira, eu faço ideia porque eu já fiz esse vídeo, óbvio Mas não faço ideia, meu Deus, uh, surpresas on board Vamos descobrir junto, rapaziada Bom, vamos explicar um pouquinho por partes aqui Primeiro eu estou mostrando para vocês o modificador épico, que é o poder para subjugar Caso você não esteja familiarizado com esse modificador Cada hit que eu vou dando ali no meu combo, eu aumento o ganho de poder do meu adversário Então chega uma hora, esse visão é horrível nessa minha avaliação Porque ele vai ganhando muito poder, e isso é terrível aqui para a minha vida, né? Bom, já começamos super bem, né? Tomando, né? Muito bem essa primeira aqui Dei um, fechei o jogo ali porque deu ruim, então vamos lá E nesse meu tirão aqui, topar a L9 Aqui tem Mix Masters, que é o mestre das misturas, então eu não posso repetir hit E além disso, tem aquele indestrutível ali de 15 hits, né? Então para que eu consiga tirar dano, para que eu consiga remover saúde do meu adversário Eu preciso ter o meu combo acima de 15 Isso comba completamente contrário ao modificador épico desse último dia E fica um negócio muito complicado Aí, vamos lá A L9 Tá, você está usando os seus heróis 4 estrelas Isso significa que você é muito bom? Não, eu sou muito bom, mas não significa isso Fica tranquilo, né? Calma, teu coração Ah, cara, você está fazendo isso só para se aparecer Amigo, tem um canal no YouTube, eu faço vídeo Aquela hora que eu estou me aparecendo Pô, vocês ficam com as perguntas, né? Tem uns caras que hateiam muito, né? Bom, mas por que você decidiu fazer esse vídeo? Primeiro Eu fiz um outro vídeo que deve estar saindo no canal nos próximos dias Utilizando o meu Corvus R3 Eu recentemente subi o meu Corvus para R3 Então eu levei ele para aqui, né? Para dar uma passeadinha gostosa, marota E aí eu botei na minha cabeça Ninguém falou isso para mim, mas eu botei na minha cabeça assim Porra, R3 é mole Quero ver com os 4 estrelas É de bom tom ter esse tipo de pensamento? Não é de bom tom Porém, pensei, né? Então, pensei isso Falei, cara, vou tentar, mano Vou tentar É uma forma de brincar É uma forma de se divertir De trazer um conteúdo um pouco diferente Porque de boa, rapaziada Eu faço M7 já desde que eu vim aqui para Super Hero Brasil Eu já estou aqui desde novembro A gente está saindo em junho E desde que eu vim para cá A gente faz M7 com modificador épico toda semana Toda semana Então, cara Dificilmente vai ter alguma coisa que é muito extraordinária Que nenhum outro canal já tenha abordado A graça é brincar E uma outra coisa que eu quero deixar de reflexão para vocês Porque aqui é conteúdo, meu frio Aqui é conteúdo Uma coisa que eu quero deixar de reflexão para vocês Quando você se prepara para uma dificuldade na tua vida Normal, ou seja Vamos supor que você é um jogador de futebol E você se prepara para jogar 90 minutos Qualquer dia que você tenha que jogar 91 minutos Vai ficar um pouco mais complicado Então eu gosto sempre de me colocar numa situação Que eu tenho um desafio acima do que existe Então eu utilizar o Herói de 4 Estrelas aqui Me coloca numa situação de extrema dificuldade E assim A M7 Ainda caso você não esteja com a minha fase Não tem backup, lindo Só no Tier 1, inclusive eu arreguei e pedi ajuda Mas não tem backup no Tier 2, no Tier 3 Então assim Ou você completa ou você completa Dependendo da linha que você faça Se você não derrubar a sua linha Não dá para derrubar o boss Dependendo da linha Tem muito nem que dá Hoje mesmo eu derrubo o boss Com o Mok Que tinha uma das linhas lá Então Qual é a reflexão disso em tudo Meu Jesus? Cara Se colocar num desafio acima daquilo Que você realmente precisa Porque quando a vida Ela aumentar o teu nível de dificuldade Você vai estar pronto Meu garoto Vai estar pronto Lembra do Rock Lee Lá do Naruto Que ele treinava aquelas barras de peso Da navalas peças E mano O dia que ele precisou Ele estava muito à frente dos outros E ninguém me sabia Então tem tudo isso aí Tem o divertimento A diversão Tem a zoeira É claro Tem o desafio Tem as para a sua cara Claro Tem tudo isso Mas enfim A ideia desse vídeo A gente se divertir um pouquinho É só preciso Que tudo está acabando E me obrigar A jogar sempre no limite Vocês vão perceber Eu não sei se é nessa luta Ou se é na próxima Mas eu vou morrer Algumas coisas Óbvio né Eu não sou o intocável Eu vou morrer algumas vezes Aqui sem impact E caras Vocês vão perceber Que como é cruel Você jogar com ele E quatro estrelas É um litio que morre Eu te digo Quando você vai se preparando Para essas coisas Aí acaba Antes um evento Chamado por exemplo Manoplo do meu mente Olha se você não é Um motherfuck Se você não tem tudo 100% Se o seu nome Não tem um monte de siglas Que ninguém sabe falar Você não pode fazer esse evento E a partir de que você Se coloca uma dificuldade Assim Mas sai um evento Dê que você olha Para acabar Manda mais Então Sei lá Uma coisa que eu converso muito Com as pessoas Que são próximas de mim Eu acho que não existem Dois de vocês Não existe um cara no jogo E um cara na vida real Então se tu joga com um cara Que ele é um cara chato no jogo Possivelmente ele é um cara chato Na vida real E vai conversa Entendeu? Então isso tudo é explicado Bora falar agora do vídeo O que que tá rolando aqui Pessoal Essas lutas de 4 estrelas Eu vou abusar aqui De algumas mecânicas Isso é muito interessante Mesmo que você Seja uma pessoa normal Não seja louco Igual eu fazer uma jossa Dessa De entrar com o arroz de 4 estrelas É muito interessante Você aprender Algumas dessas mecânicas Para você poupar No final da M7 Você vai ver O quanto que eu gastei Nesse M7 E te digo Tem muito vídeo por aí Que o pessoal Gostou muito mais Que ele Vou começar o correto Esse vídeo Que eu tô atacando os outros Nem sei o que eu sei Mas enfim Teve coleguinho aqui Do meu grupo Né Eduardo Que gastou mais Que eu Entendeu? Então assim É claro que Você não vai Mas como eu tava dizendo A ideia É você se colocar Numa situação Que você tem que Elevar o teu nível E bora lá pessoal Aqui como eu já disse Tem nessas misturas Então eu não posso Ficar repetindo os hits E eu tava de suicidas Então por exemplo O barbo Eu pensei nele Basicamente Pra poucas lutas No tiro Porque o meu O meu tier 2 E o meu tier 3 Deu um tranquilo Já tô acostumado Aqui Essa Angela Ela acaba me ajudando Porque ela coloca Essa quebra de armadura Quando ela salte especial E por isso Eu vou conseguindo Administrar a luta E vou regenerando Em razão disso Também Então acaba me ajudando Pra caramba Poderia ter trazido A tremor É uma pergunta Que pode surgir aqui Eu não queria Trazer a tremor Porque a tremor É meio muleta Pra eu fazer Esse tipo de desafio Eu não queria mudar A minha linha Porque Tá com a muleta Essa é a linha Que eu fiz Durante toda semana E é a linha Que eu queria fazer Nesse vídeo Também Como eu falei No início Aqui tem mais duas misturas Então você não pode Repetir os hits Porém Ali eu tomei um time out Porque ele encheu E3 Eu ia morrer Então pausei o jogo Eu já vou falar Sobre time out Caso você não esteja Acostumado Então vamos falar Logo que eu perdi O seu sininho Pessoal Aqui Caso você não Esteja acostumado O time out Você pausa o jogo E espera acabar o tempo Por isso time out É fim do tempo E quando isso acontece Você perde metade Da sua saúde E o adversário É como se você Tivesse morrido Nem a W conta como morte Porém na AQ Não importa Quantas vezes você morra Com quanto você entregue a linha Então é uma estratégia Que muita gente usa E isso é muito importante Para economizar também E vamos lá Essa era uma das lutas Que eu tinha como difícil Aqui na minha linha Nessa linha Essa linha é uma linha Muito cruel Para você fazer O que eu estou fazendo Porque A maioria dos defensores Tem especiais Que você não pode Dar destreza O Cable Tem um E1 dele Que obviamente Você não Eu não sei dar destreza Se você consegue Você é um bichão mesmo Você filma O Flávio da Estrela O E2 você consegue Então é uma linha Que tem muitos heróis Assim Que tem Ataques Assim Especiais Então O grande desafio Desse vídeo aqui Na minha opinião Ia ser O meu Tier 1 Porque o meu Tier 2 Como vocês vão ver Mais na frente E o meu Tier 3 Os problemas Eles são mais contornáveis São mais fáceis De solucionar Ah Eu estava falando Sobre o mestre das misturas Então pessoal Olha só Quando você Aqui já construiu Os 15 hits Então eu vou focar Sempre a parada Pesada E estou contando Com a sinergia Do Capitão Barba Que coloca Que ele petrificar Porque senão A regeneração dele E a sobrepor O dano Que eu estava causando Acabei contando Com isso também E como eu estava falando Do mestre das misturas Cara Uma alternativa Que você pode usar É aparar o adversário Leve leve Mais um leve Os dois hits Que você der Que vão ser repetidos O adversário Vai estar Atordoado Então você consegue Fazer isso aqui Tranquilamente Sem que ele esquive Importante Se tu for fazer Isso em AW Ou você utiliza A habilidade Para luta Do Magneto Branco Porque aí Entra o aparar passivo E o cara não consegue Sair mais rápido A aparar Por assim dizer Ou Ver se o cara Não está flexível Se o adversário Está flexível Não dá tempo De você fazer isso Vai dar um leve No segundo O cara vai sair Em níveis mais altos Né Em AW Normalmente O cara está de flexível Full Mas cara Mais para baixo Ali Ou às vezes Você pega um candame Que não posiciona De flexível Full Então sucesso Bom Tirei 70 e poucos Por cento Ali e tal E vocês vão entender Em breve Por que eu escolhi Essa equipe O Barba Eu já Já jantei Aqui eu fiquei pensando O que eu ia fazer Eu não sabia Se o Corvus Ia ter dano suficiente Para tirar esses 36% Eu estava com muito medo De tomar especial 1 Na defesa E eu ficar Não está em maus Da hora Mas enfim Vamos lá O que eu vou fazer aqui Leve leve Médio Leve Médio Eu quero carregar ele Logo para os 15 hits E quero Quero manter ele no E2 Porque com o E2 Eu consigo dar de estrela Tranquilo Sem estresse E aí Fica uma luta Mais tranquila Agora que ele chegou Agora que eu cheguei No meus 15 hits Agora eu quero bater O máximo que eu puder E sempre tomando cuidado Agora olha o que eu fiquei Com uma carga ali De imunidade de Glaive E lancei um E2 Brau Toma filho Só toma Lancei um E2 Que foi Sei lá Quante por cento de saúde ali Foi muito sangue O cachorro Até o cachorro Se ele mora Até o cachorro Se ele mora Bom Minha linda Tinham duas lutas Tá pessoal Tinha esse bispo aqui E tinha ali O duende verde O bispo O Tony Brothers Me ajudou aqui Obrigado E o Ali embaixo O outrozinho Que fugiu o nome O duende Foi o Isaac Que o reserva Arreguei Pedi ajuda Então assim pessoal Até é importante Falar isso também Essa brincadeira Ela só é possível Porque eu tenho a sorte Eu tenho o privilégio De fazer parte De um grupo muito bom E o pessoal embarcou Na brincadeira Zoou e tal E me ajudou Eu ainda falei Cara no tier 1 Eu vou precisar De um help ali Porque vai dar ruim Mas se puder Me ajudar e tal E o pessoal Foi super de boa ali Enfim E agora Estamos no tier 2 Aqui é aquela linha De push Que pra você Você tem que causar danos Pra você causar danos Você tem que dar Hit de projéteis Eu não sei se não Tem um dano reduzido E aqui pessoal Eu estou Eu comecei a lutar Com 1% Como vocês sabem O Corvus Quando duplicado Ele não morre A não ser que ele Perca todas as suas cargas De imunidade grave Então é uma estratégia Que eu estava adotando Também Isso é muito importante Quando você Fizer Nessas Essas loucuras Aqui Você Ter o Corvus Duplicado Porque isso facilita Ajuda demais Aqui Especialmente na economia Então Eu escolhi o Corvus De 4 estrelas Pra fazer Essa brincadeira Aqui Muito bem por isso Porque eu conseguiria Usar 1% Aqui E aqui pessoal Como eu tenho As cargas Ali Vocês estão vendo Que eu tenho 10 hits críticos Agora tenho 8 Então a estratégia Que eu estou adotando É bater o máximo Que eu puder Na defesa Mesmo que vá tirando De pouquinho em pouquinho E se eu bater nele Ele vai tirar De pouquinho em pouquinho Soltei o Especial 2 Agora Eu vou conseguir Me ficar em 50% E nessa run Aqui Nessa brincadeira Eu vou ter que abusar Do timeout E como eu disse anteriormente O que é timeout Isso é uma estratégia Que cara Se você não é isso Se você ficar gastando Seus itens A toa Tudo dando mole Tudo dando mole Tudo sendo o bobo Da turminha Porque todo mundo Faz isso É uma forma De você Não é isso Por rolar O jogo Porque Acaba que Isso aí não é Exatamente A pretensão Da cabeça Mas acaba Tem conhecimento Disso Isso aqui Não é fraude Você não está Se beneficiando De alguma ferramenta Tudo mundo faz isso Inclusive Um tempo atrás Acabou mexendo Em alguma coisa E tirou Essa possibilidade E teve uma reclamação E ela voltou Então o Corvus Ele entra Com 1% Aqui A única coisa Que acontece É que eu não posso Tomar hit Na defesa É porque se eu começar A tomar hit Na defesa Vai começar A descer A minha saúde A descer Minha saúde Não, perdão Vai descer As minhas cargas De imunidade E logo em seguida Eu vou acabar morrendo Então tem que ficar ligado nisso Porém É uma lutinha Aqui Como eu disse Meu tier 1 Ele é muito mais complicada Do que meu tier 2 Aqui Basicamente O que eu tenho que fazer É bater nele Eu não sei pessoal Se o Deadly Devil Que tem essa habilidade Porque o Deadly Devil É um herói Que ninguém usa Então ninguém lê A jossa Da ficha dele Vai aparecer alguém Falando assim Eu li Mentira Lê o merda É um herói Que ninguém usa Então eu não sei Se ele tem alguma questão Que melhora A proficiência De bloqueio dele Que eu tô dando vários hits Na defesa dele Tá sendo zerado Mas isso não é relevante Entendeu pessoal O relevante aqui É bater 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 A vida inteira E uma hora Cair Enquanto a gente tá aqui Nessa Aliás Vamos finalizar Essa daqui O primeiro Aqui eu tenho Outro 1 2 Vai finalizar O ficha finalizada Tá lá Mais um herói derrubado Somente com o herói 4 estrelas Até aqui Eu nem lembro se eu já usei Reveal Eu usei Não usei Agora eu tenho Esse Homem-Aranha Aqui Esse Miles Morales Esse Miles Morales Ele é um pouco chatinho A primeira luta Que eu fiz aqui Gente Eu até esse Tá Eu tô jogando real Com vocês Eu não cortei nada Então o vídeo Ficou com 30 minutos Pô 30 minutinhos Tô mostrando pra vocês Que é possível E não tem corte mágico Meu Deus O cara é um deus Não sou Tô mostrando pra vocês Que é possível Deve eu fazer isso Não deve É um porra Isso aqui Resultante E já vamos chegar lá Esse Miles Morales Aqui Ele é meio sapeca Ele tem aquelas Três esquivas ali Então o que eu tô fazendo Nesse momento Eu tô tentando bater Pausadamente De modo que ele dê Todas as esquivas dele Tem mais uma esquiva só Eu consiga bater nele Tranquilo Sem medo De ele acabar esquivando Quando ele tá com uma esquiva só Por alguma razão Que eu não sei explicar Ele tem menos chances De esquivar Então Mas mesmo assim Eu tô Jogando o mais seguro Possível E torcendo aqui Que essa última carga dele Ele gaste logo Pra eu poder Bater nele Com mais tranquilidade E Importante também Caso você não Pense as habilidades No Miles Morales Quando você solta especial Ele ganha duas ou três cargas Dessa Então é interessante Que essa luta aqui Você não fique soltando especial Tá Especialmente se você for usar Essa mecânica aqui Com corvas Mesmo que tu faça Com cinco ou seis estrelas Só dá um especial Quando for pra quebrar mesmo Quando não for Vai na boa Tá Vai devagarzinho assim E Eu sabia que dava pra Poder fazer Enfim Essa aqui Aqui pessoal Ela aconteceu Gente Eu tô perdido Eu tô com esse vídeo gravado Alguns dias Eu não consegui gravar A FaceTime Eu acho que esse cara É legal gravar Mas foi um dia Rapaziada Tipo assim Essa aqui começou Num dia que eu não Trabalhava E no dia seguinte Eu trabalhava E putz A parte final ali então Vocês vão ver mais à frente Eu fiz Já tipo Faltando pouco tempo Pra puxar aqui Eu tava na rua Resolvendo problema Fazer as coisas Enfim Então Foi meio corrida Essa última parte aqui Até aqui Bem tranquilo Não tem Como eu já disse Aqui O que tem de especial Nessa luta Eu já falei E Basicamente É tomar cuidado Acabei tomando Algum giro Na defesa Mas enfim Basicamente É tomar cuidado E como eu falei No início pessoal Isso aqui Acaba sendo um excelente Treinamento Uma brincadeira Eu cogitei Pra ser sincero Pra vocês Entrar com dois heróis De quatro estrelas E entrar com um herói De cinco estrelas Por quê? Vai que eu arregato Vai que Sei lá Desse ruim Mas Eu tava muito confiante Que me daria essa erro E Como eu disse no início Também né O pessoal Acabou comprando ideias Zoando Os alguns Sacaneou Pra cacete Foi uma brincadeira Bem legal Aqui já Vai ficando mais tranquilo A Ghost Já não tem dificuldade Nenhuma Corpos com vantagem De classe Então facilita Perceba ali Que o giro Na defesa Eu já tirei Sete por cento Mesmo com proteção Então o giro Vai magoar Eu acho que ela Nem vai precisar De time out É É uma luta Que tá mais tranquila Mesmo Não tem Não tem Dificuldades Dá pra Bater a patina A vantagem Vai cair E basicamente É isso Então Pessoal Foi uma brincadeira Que eu decidi fazer Pra treinar Pra poder A gente ver O que dá pra fazer O que não dá Acabar sendo um teste Pra off-season Já que a gente tem Uma off-season Quase Mais de um mês Sem Pra ver A guerra Vai voltar Agora No final de junho Então Foi uma forma De acabar brincando Assim E tranquilo Aqui pessoal Já estou direcionando Para o final Eu Acho que vou soltar um E2 Daqui a pouco Nem lembro mais Dessa O ruim Dessa Dessa brincadeira É que toma muito tempo Então essas lutas Aqui são lutas Que cara Em pouquíssimo tempo Você faz de corvos E eu Mais um Já foi Cara Dois Do corvos É muito monstro Então é uma luta Que você faz Mais rápido Mas Acabei perdendo Muito tempo Que o corvos Tá em mal E tudo mais E vamos lá Essa linha Que é muito Boca E bom Aqui O hit do corvos São muito fortes Então É só você bater Bate à vontade Vai ficar Eu vou acabar Perdendo Um reviver Nessa luta Aqui Porque É um momento De distração Vou morrer Da forma Mais Bisonha Possível Tipo Vou errar De estresa Do E1 Dele Agora No próximo E1 Eu vou errar De estresa Não é um especial Muito fácil De você Esquivar Mas Todo momento De atresar Atenção Eu vou acabar Morrendo Nessa luta E a gente Vai gastar O nosso primeiro Reviver Aqui De equipe E Já já Vocês vão entender Por que Eu decidi Trazer A A A A Acabei Bisonha Essa Morte Mas Como eu disse Pessoal Eu não escondi Nada Tudo Que eu Fiz Eu mostrei Aqui E tal Eu tinha 10 reviveros Ali Eu estava Com mil Unidades Nessa Aqui 900 Um Unidade Então Eu sabia Que No fim Das contas Ia acabar Fechando Eu até Lembrei Eu estava Conversando Com o Eduardo E lembrei Que O Ailton É o Danger Que não está Mais jogando Aqui Com a gente Fez Uma Q Ele entrou Não lembro Ou ele entrou Com a equipe errada Ou se acabou Tendo alguma troca E ele foi Para uma linha Que ele foi Fazer aquela linha De Duel Bleed Que é a Você Summer Ele não tinha Causava sangramento Ele estava Com a equipe Da Ghost Ficou Sinergia Da Ghost E cara Ele sofreu Tanto de Tempo Do sofrimento Quanto A questão de Heaters Ele gastou Muita unidade Para fechar E fechou Então Isso aí Acaba sendo Tudo isso aí Acaba sendo Uma forma De A gente Sempre se preparando E tudo mais E aqui pessoal Eu decidi tomar O Time Out Mas eu cometi Um pequeno erro Aqui Por que eu tomei O Time Out Para início de conversa Vamos lá Bom Agora vocês vão entender Por que eu trouxe a Tina E independente de você Fazer essa loucura Aqui com seus 4 estrelas A Tina é uma excelente opção Para quê? Por quê? Quando você entra Numa luta com a Tina Quando ela está Com menos de 15% Ela regenera Até 50% Então o que acontece? Quando você entrar Na luta Olha lá Ela foi para 55% Então é um herói Cara Que é muito bom Para você usar E te dar muita segurança Porque mesmo que você apanha Ou que você entre Com pouca saúde Pô Toma uma surra Na luta anterior Você vai montar Com 5, 10% A Tina Vai te ajudar Nesse ponto E qual foi o erro Que eu cometi? Eu esqueci De farmar a Tina Eu poderia ter feito A mesma coisa Que eu fiz Só que ter deixado Ele com 10, 15% Para poder farmar a Tina Para o meu Tier 3 Mas enfim Bom Vamos lá Agora essa luta Aqui pessoal Eu julgo Eu já falei Isso aqui algumas vezes Inclusive Eu julgo Ser essa luta aqui Uma das mais difíceis Do Tier 2 Acho que é a luta Mais difícil Que tem Porque Por rino Você não consegue Interceptar Aqui fica alternando Entre resistência Lano físico E resistência A energia Então É uma luta Bem enjoada De você fazer Tá E Aqui Acabou minhas cargas Eu pausei Também o time out Desculpa Tu julga Então aqui Quando eu vi essa luta Eu até pensei assim Ah Vou deixar o teu pessoal Fazer o 3 de corvo Vou fazer nada E Vou arregar Só que eu olhei Para os meus companheiros E ninguém estava com corvos Na Tier 2 Ali do meu lado Aí Eu né Forsei a cabeça Falei Vamos lá Vamos lá Olha o que que tu se enfiou aí E toma ele time out Tá Errei Dei mole Aí eu falei Vamos lá Vamos embora Mas até que pessoal Mesmo com essa dificuldade Acabou sendo Sendo uma linha Sendo uma luta Melhor Que eu consegui Joga tranquilo Consegui fazer Aqui tem que fazer Com corvos Tô abusando Nos hits Na defesa Porque eu não posso Ficar parando Muito ele Aqui eu tô com 8% Então até poderia Dar a parar Alguma coisinha ali Mas não é interessante E que vai acontecer Uma coisa interessante Também nessa luta Vamos lá Tô sempre tentando Carregar ele com o especial Porque eu tenho Tempo de Retaliar E aqui pessoal Eu sou o teu especial 2 Crente Que tinha matado Gente E o que que acontece Não matei Ficou com 1% Me deu um hit Vou gastar mais um reviver Por causa disso Mata 6 Entrei A parei Dei um hit Tá aí finalizado Meu tier 2 Sofrido 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 Não vou mentir Para vocês Não recomendo Que vocês façam isso Muito demorado E vamos lá Bom Percebam ali pessoal Que faltavam 3 horas e 35 Para acabar aqui Ah antes disso Meu tier 3 É O adversário é imune a parar Então eu não consigo a parar E aqui tem imunidade impulsionada Sempre que eu causar uma debilitação Que o adversário seja imune Inclusive a parar Ele vai ganhar poder Então isso é muito É uma Essa parte Eu acho uma linha muito difícil E eu já fiz Eu já trouxe um outro gameplay Para o canal Fazendo essa linha Eu sofri muito nessa linha Até que eu descobri Que a Tina vai muito bem aqui E me ajuda demais É Então nos outros dias Acabou que eu não Não tenho sofrido tanto Eu sofri extremamente Bem tranquilo E percebam agora A questão do Noc A questão do modificador épico Que eu falei para vocês Olha Ele está com uma barra de especial ali Estou cozinhando a luta Para ele soltar o especial 1 E reciclar Reciclar ali Eu vou dar 5 hits 4 hits Ele já praticamente encheu Outra 1 E ele vai ganhar mais poder Aí eu coloquei esse especial 3 Por 2 razões Primeiro que eu precisava De espaço de tela Eu estava começando a ficar encurralado Percebam ali Que o meu medidor de combo Vai zerar Olha De 38 Qual para 0 Eu já até falei isso Em outro vídeo também Eu dou dicas de M7 E por que isso é relevante? Especialmente patina O dano da Tina Está no dano secundário Já que ela não causa Danos críticos E além disso Quando você medida Está sendo sem hit Então aqui Cara Esse combo Né Desse Desse Modificador Com os heróis Que eu decidi trazer Acabam me atrapalhando Um pouquinho Né Mas apesar disso Essa aqui é uma luta A Tina De Né Quem já conheceu No canal Aqui há um tempinho Já sabe Que o Omega Red E a Tina São os dois heróis Que eu mais tenho segurança Nesse jogo Então Essa luta aqui Eu sabia que era uma luta Que estava tranquila Eu ia conseguir Fazer Por mais que eventualmente Eu acabasse cometendo Algum deslize Aí Pessoal Não tem como falar Que não comete Porque comete erros A diferença Quando você joga Com um herói Assim de 4 estrelas É que Os erros Você é punido De uma forma Muito mais grave E beleza Aqui ó Mais uma vez Estou ficando Enralado Então eu estou tentando Dar os hits Para poder ganhar Espaço de tela Mas Quando você está jogando Assim É bem complicado Estou com o meu Especial 3 Aqui Mas eu não queria Soltar Para não perder O medidor de combos Deixar isso aí Para o final Mesmo E aqui Estou Despejando Para ele Soltar o especial Perceba que eu estou Com 50 hits Ele soltou o especial Praticamente Não desceu A barra de especial Enfim Soltou o especial 3 E vou tomar Um time out O tempo foi certinho Dessa primeira luta E vamos voltar Nela Segunda luta E vamos lá Acho que eu já vou começar Mais uma vez Eu já vou começar Regenerando ali Mostrando para vocês Comecei com 15% Já vai direto Para 55% Isso é muito útil Cara Se você tem a tina E você não usa Não gosta Cara Tu está com Uma ferraria Na tua garagem E você está deixando Estacionado Ela é muito útil Cara Muito útil Para todas as variações De M7 Aqui que tem Ela é muito útil Ajuda demais Não só no solo de apocalipse Que eu não preciso nem falar Né velho Todo mundo sabe Aqui o quanto ela é útil Nesse ponto Mas numa série de lutas Aqui de situações Que a gente acaba tendo Importante também pessoal Toda M7 Eu já falei Esse jogo de vídeo também Você tem um nó global Né Esse nó global O melhor Que todo mundo gosta É o de clarividência Que quando você intercepta O adversário Você ganha uma fúria E aumenta o seu ataque Para pachorra Aumenta muito Aumenta muito O seu ataque Então é muito interessante Esse nó Nessa semana de M7 Tava um nó de drible Que é aquele nó Que quando você termina Um combo Com médio Aí você termina Com um leo E você vai ganhando Uma fúria Só que essa fúria Ela é tão safada Que você nem sente Porém vocês vão perceber Ele que eu estou acumulando fúrias Porque eu fui tentando Fazer isso dessa forma Para poder melhorar Para poder me beneficiar E dessas fúrias E vamos lá Aqui entrou o assassino Então eu dei um hit Ele nem contou Ali para as cargas de pedra E enfim Chegou nos 5% Agora sim Soltei o meu especial 3 E vambora Rapaziada Vambora Estamos finalizando na M7 Pessoal Aí como eu estava falando Eu fiz a primeira luta Tinha 3 horas e pouca Aqui faltavam 2 horas Ah aqui acaba as 4 Então isso aqui era 2 horas 2 pouca né 2 horas Eu não tinha nem um sábado Eu estava na rua E resolvi os meus problemas Então nessa hora Eu me batei um arrependimento Ferrado De eu ter feito isso Porque eu fiquei com muito medo Eu não consegui Fazer o meu último tier Porque eu estava na rua Resolvendo as coisas Eu tinha que ir no meu trabalho Para atender clientes Então eu sentava Até meio assim Falei Cara eu vou morrer aqui Eu não vou conseguir E vou acabar até dando Umas mortes ali E essa sim Eu até que não tanto Mas vou acabar dando Umas mortes Gastando alguns recursos ali Pela irritação que eu estava De preocupação com o horário E tudo mais E bora lá Aqui é uma luta tranquila pessoal Se você não fizer isso Não precisa morrer aqui né Enfim É uma luta tranquila Porém eu acabei Dando mole ali A Benona de Estrela Do Especial 2 Que é muito fácil Também Canso de fazer Mas acabei cometendo Esse erro ali Mas beleza Reviver o Corvus Nosso segundo Reviver foi gasto E o Corvus pessoal Mesmo com Usando 4 estrelas Não sei se vocês tem Que quiser Eu vou depois trazer O vídeo com Usando o Corvus 6 estrelas Fazendo essa mesma luta Com o Corvus 6 estrelas R3 Com 4 cargas Difícil É desumano o que faz O que o 4 estrelas Está fazendo Já é absurdo Então assim Enfim Vocês estão vendo aí Aqui lembrando Que tem imunidade Impulsionada E atordoamento Então não posso Aparar na Olha aqui é fossa Mas não vai adiantar Nada Aqui Acho que eu vou Com os 5 hits E o Especial Não Agora acho que eu vou Não vou Não lembro Nem lembro Mas 50% O Especial 2 De Corvus já é suficiente Mas Eu quis Usar o máximo Dos hits Que eu podia Com as cargas Glaive Está aí Mais uma luta E agora Faltam mais duas lutas Para a gente finalizar a linha Nessa altura do campeonato A turma disse Eu estava Um pouco irritado Porque eu estava com pressa Eu tinha coisa para fazer Eu não tinha nem usado Mas ao mesmo tempo Eu já estava feliz Porque eu falei Cara Essas duas lutas Eu vou conseguir fazer Na realidade O único desafio Que tem nessa linha Aqui Tem dois desafios Que é o Coisa Embora quando eu estou patindo É uma luta Que eu consigo fazer Com muita tranquilidade E o desafio É o aniquilador No final Embora eu não seja um grande defensor É um herói Que é chato Ainda mais com os heróis Que eu estou aqui Ela é bem chato De fazer Mas basicamente É isso Agora a gente Eu acho que essa luta Vai ser em um só Ou não Bom Vamos lá 11% Está acabando Agora eu acho que Vou pegar um jito na defesa Sempre que eu conseguir Dar um jito na defesa Assim pessoal Eu dou uma roubadinha Que eu consigo Dar uma prolongada Nas cargas Percebam aí Com uma luta apenas Nem que ele está em malte Ali Aqui eu vou sofrer um pouquinho Aqui Aqui eu vou sofrer um bocadinho Eu disse Essa hora que eu estava Eu não estava pegando meu carro Estava lavando Estava esperando terminar lá Então Enfim Essa é a primeira luta Que eu vou gostar muito O aniquilador Caso você não saiba É uma forma de você Interceptar ele Você dar golpe Você pode dar uma destrezazinha Quando ele avançar Contra você E logo em seguida Você retaliar Porque dá para fazer Tranquilo 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 E aí eu vou Eu vou usar essa mequenta Algumas vezes aqui Ele encheu o E2 Eu parei E tomei timeout Por que? O T2 dele Eu ia morrer na defesa Não tinha salvação Para aquele E2 Então basicamente Eu Permiti Me permiti morrer E vida que segue Aqui Nessa segunda luta Eu já Não vou tão bem Quanto na primeira Eu tomei uma cabeçada Ali no peito já E ele já ficou Com esse insuperável Não tirei nada Timeout de novo Três minutos da minha vida Jogado no lixo Por causa dessa luta E bora lá Aqui eu vou sofrer Já avisei antes Não precisa ficar chateado comigo Bom Aqui Vamos lá Tentar dar um hitzinho nele Ele está com 60% Apesar dessa dificuldade Eu fiquei bem surpreso Com o desempenho Dos meus 4 estrelas Tomei 5 hits Aqui Eu estava já Sabe Já meio assim Eu poderia ter fechado o jogo Para o dado Para poder Evitar de tomar O De morrer De poupar um reviver Mas Puxei já Mais uma vez Já falei duas vezes Só ressaltando ali Quando você entra na luta Atina Ela já regenera Então isso ajuda demais Esse aniquilador Eu estava um pouco chato Porque ele não está soltando Especial 1 Agora ele soltou Você precisa estar com um espacinho De tela dele Para você poder Retaliar Então Eu estava tentando manter Esse espaço de tela Eu apertei o botão Para dar o leve No vento Igual eu fiz antes Para interceptar Mas não pegou Enfim Aceitei Aqui pessoal Eu estou de suicidas Então eu já sabia Que eu ia morrer com barba Não tinha como eu fazer muita coisa Porém ainda tentei dar uns hits Aqui para tirar alguma coisinha Interceptei duas vezes ali Agora Estou tentando ali Dar mais alguns hits Interceptei de novo Eu ainda consegui tirar quase 10% Será? Quase 10% Da saúde dele Achei que estava de boa Porque Eu Aí viu Interceptei E logo em seguida Dei a Deia de 3 Logo em seguida Interceptei Tem uns freios Que chamam isso De backstaff intercepts É Prez pela internet E bom Terceiro e último reviver Já antecipando Que eu só vou gastar 3 revivers Aqui Nessa M7 Então vamos fechar Aqui enquanto a gente está Vendo essa parte final Vamos fechar essa M7 Aqui Com apenas 3 revivers De equipe Como eu já antecipei nisso Também Gastei menos do que o Eduardo Abraço Eduardo Te amo É Enfim Então assim pessoal É uma brincadeira Uma zoeira É claro que Isso aí não Ah meu Deus Isso é melhor Isso é melhor que os outros Não Isso é só pra brincar E é claro que assim Isso só foi possível Porque os meus companheiros Me ajudaram também O pessoal me ajudou Lá Especialmente no tier 1 Me ajudaram pra caramba lá Aí Dei mais uma morte Pra variar Me ajudaram pra caramba No tier 1 E o pessoal carregou Os dois subos E o boss Então Minha participação aqui Foi só nas minhas linhas Que é o mínimo do mínimo Da minha obrigação Então Foi uma Foi bem divertido Na realidade Jogar isso E me colocar Num extremo E só não foi tão divertido Essa terceira parte Por questão pessoal mesmo Naquela questão do horário Eu tava Ocupado Eu tinha que ficar fazendo O trabalho Então eu tava Um pouco irritado Com isso Porém Foi bem legal Espero que isso sirva Não sei de alguma forma Pra você Percibar aquele Que seu amigo Falar assim Mano Até o Manchester Que não é ninguém Faz M7 Com os 4 estrelas Bora fazer M7 Manda isso Para os seus amiguinhos E enfim Mostrando pra vocês Que foi possível E enfim Foi esse o vídeo de hoje No final eu vou mostrar Os itens ali Fechamos com apenas Três itens Tudo o que aconteceu Nas lutas Eu mostrei pra vocês No vídeo Eu não escondi nada Tudo o que eu fiz As mortes que eu dei Os reviver Os bangalas Tá tudo aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Deixar o like Tudo tudo lá Tamo junto Falou Valeu Tchau